Olá, eu sou Marcelo Garcia, responsável pelas vendas e engenharia de aplicação do mercado de mineração aqui do Brasil. Como fazer a angulação correta das pásas ventiladoras Panté-R? Bom, e qual a importância de fazer um ajuste de ângulo corretamente? A primeira delas é que o ângulo, juntamente com a rotação do equipamento, determina o ponto de operação do seu equipamento. E a segunda é que um ângulo fora das tolerâncias que nós vamos indicar aos senhores, pode gerar uma vibração excessiva no seu equipamento, levando a uma quebra prematura do mesmo. Para fazer essa angulação, basicamente você vai precisar de dois itens, que seria um inclinômetro digital e também um torquímetro. Para finalizar o equipamento. A primeira forma que eu vou explicar aos senhores é realizando o procedimento fora do equipamento, com o rotor sobre uma bancada. Caso a pá ainda não esteja posicionada no lugar correto, insira a pá no mancal, posicione a ruela, posicione a porca, mas não aperta muito agora, porque ainda a gente vai ter que ajustar pela ponta da pá com o inclinômetro o ângulo adequado, seja pelo ponto de operação, seja pelo ajuste das curvas do equipamento. Uma vez que o rotor não necessariamente precisa estar nivelado, o que a gente pode fazer? Posicionar o inclinômetro sobre o anel externo do rotor e zerar ele. Dessa forma você vem para a ponta da pá, no caso observa-se que é um rotor de um duplo rotor, um rotor secundário de um duplo rotor. Você vem para a ponta da pá e você ajusta no ângulo, no caso do vídeo aí 15 graus, tendo cuidado que é uma tolerância de mais ou menos meio grau. E vai apertando a porca interna, pode ser com uma chave ou com o próprio torquímetro. Ajustou o ângulo, determinou o ponto de operação, aí sim você vem e dá o torque e repete a operação para todas as pás. Uma dica para vocês é o seguinte, quando você for dar o torque, observa o sentido de giro da pá e posiciona a pá um pouquinho antes do ângulo determinado, porque a tendência dela é que ela gire um pouco no sentido de rotação do torquímetro. Isso aí traz ela de volta muito próxima ao zero do ponto de operação. Finalizada a etapa de torque, é importante que você verifique se alguma pá saiu do ângulo de operação mais do que a tolerância determinada. Caso alguma tenha saído, por favor repita a operação, solte novamente, ajuste o ponto da pá e aperte novamente de acordo com o torque indicado no manual de instruções. A segunda forma que gostaríamos de passar para vocês é quando o rotor está em campo, quando o equipamento está montado em campo, às vezes até dentro da mina. O procedimento é basicamente o mesmo, mas os cuidados são um pouco diferentes dado ao fluxo de ar, que pode vir a rodar, girar o rotor e acontecer o acidente. Então é bom tomar muito cuidado com isso. Para que você faça um procedimento seguro, é importante, se for um duplo rotor, que você bloqueie o rotor oposto. Uma vez que está no mesmo eixo, vai bloquear o sentido de giro do rotor que você está ajustando. Agora, se for um simples rotor, às vezes é bom você colocar uma lona na ponta dele para evitar que o fluxo de ar gire o rotor. Isso pode causar um acidente. O modelo mais antigo, que tem um spinner, que é a proteção do rotor, um spinner aerodinâmico montado no rotor, é importante que você marque, faça uma marcação entre o rotor e o spinner para quando você for realizar a montagem, ele se posicione no mesmo lugar. Porque, às vezes, a furação pode ser que não bata corretamente, você vai acabar perdendo um tempo. E a gente também recomenda, caso tenha que ser realizada qualquer desmontagem de todas as partes, que você enumere elas e volte elas na mesma posição. Bom, pessoal, é isso que a gente gostaria de passar para vocês aí. Muito obrigado pela atenção, por assistir mais esse vídeo da FANTR. Estamos à disposição e fique à vontade de nos contactar a qualquer momento.